Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal meu nome é Erika hoje vou dar continuidade os personalizados do aniversário de Alice hoje a gente vai fazer esse tubete personalizado com sainha e a sacolinha surpresa que eu fiz para vocês acompanhar então se você não é inscrito no canal já se inscreva deixa aquele like ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo e compartilha no próximo vídeo eu vou estar mostrando a pirâmide e o cofrinho que eu fiz então vamos lá fazer o passo a passo então pessoal vou mostrar como que eu fiz a sacolinha essa sacolinha aqui ela já vem personalizada da Branca de Neve né e eu vou estar colocando esses dois aqui aqui eu vou colocar duas pipoca eu poderia ter comprado o miliopan também mas acabando que eu esqueci aí vou colocar duas pipoca mesmo aí vou colocar duas pipoca e ela cabe bastante coisinha né e vou colocar esses dois aqui ó bala fine pirulito de coração pirulito redondinho o disquete geladinho chiclete bala e essa bala Zedinha aqui vou tá colocando aqui no saquinho aí os dois vocês podem variar colocar né de acordo com o que vocês querem eu como eu não vou fazer pirâmide aí eu vou tá fazendo essa sacolinha aqui ó eu vou colocar aqui dentro aqui e mostra você fechando já coloquei meus doces aqui ó ficou bem cheinho ó aqui ó quem achar que deve colocar mais na sua sacolinha coloca mais agora eu vou colocar esse lacinho aqui ó e ele já vem pronto e para montar esse laço você só você só puxa aqui embaixo aqui e você só puxa e o laço ele forma o lacinho aqui ó é só puxar e o lacinho tá pronto pronto eu vou dar um nozinho aqui atrás aqui é só para ficar mais amarradinho mais certinho e pronto esse lá assim aqui eu paguei acho que foi 4,50 e com 10 unidades fica bem bonitinho que já vem pronto e é bem prático agora é só amarrar na sacolinha fechar o lacinho para frente e vou tá amarrando depois é só arrumar certinho e essa é uma dica bem boa porque o saquinho já vem personalizado quem quiser comprar na internet pronto né acha né esse aqui eu comprei foi na foi aqui no caso de festa mesmo amarrei aqui vou dar outro nozinho aqui vou fazer um lacinho e vou cortar essa parte de trás agora eu vou ajeitar aqui para ele ficar bem retinho vou virar o lacinho aqui vou cortar essa rebarba aqui vou tirar essa aqui vou cortar aqui atrás também ó ó é bem fácil fazer essa lembrancinha olha fica bem lindinho vou colocar também o adesivo e de obrigado pela presença e eu mesmo fiz esse adesivo aqui como eu tenho impressora eu fiz um papel adesivo né só coloquei obrigado pela presença obrigado pela presença e vou colar aqui esse adesivo aqui fica bem opcional né aí nossa lembrancinha já tá pronta ficou bem recheado aí vocês podem variar né pode colocar outro tipo de pirulito tipo de doce agora vamos fazer o tubete personalizado e para mim fazer o meu tubete eu vou precisar do tubete grande eu já enchi porque fica mais fácil para depois só colocar a personalização um disco o disco que esse disco tem 20 cm a tag da branca de neve só com corpinho um pedacinho de EVA com glitter e o lacinho e você vem aqui o EVA comum tá EVA comum e EVA com glitter agora vamos para a montagem e eu vou pegar esse meu disco aqui e eu vou dobrar ele em duas partes vou dobrar no meio e vou dobrar no meio novamente e para fazer uma marcação eu vou cortar a pontinha dele pode ser um corte pequeno que depois a gente vai fazer o corte mais pertinho vou cortar aqui em todas as partes dobrada e aí eu recorto e vai me render quatro partes agora a gente vai colar eu vou pegar a primeira parte e vou fazer vou colocar um pouquinho de cola quente aqui na borda e eu tô colando com cola quente eu vou colar e as pontas dele E aí eu vou vim de novo por dentro vou colar a outra parte o pessoal se você tiver gostando aí já se inscreva no canal deixa aquele like compartilha e ative o sininho de notificação para vocês vão perder nada vou colar a outra parte aqui por dentro e vocês podem fazer por qualquer tema esse do bete você só muda uma cor né esse pessoal personalizado aqui é para o aniversário de Alice eu mesmo tô fazendo né e vou colar a última parte aqui e vou colar a última parte aqui e vou colar a última parte aqui e já colei aqui o meu as minhas partes agora o que que eu vou fazer eu vou virar vou virar e minha sainha já vai estar pronto meu buraquinho eu acho que tá pequeno vou encaixar aqui para ver tá um pouquinho pequeno e encaixou até que encaixou certinho e não faz um buraco muito grande não o tubete não passar direto pronto a sainha já tá pronto tá dando um pouquinho de reflexo a sainha já vai estar pronto ó e como já encaixou certinho eu só vou cortar essas pontinhas aqui ó vou cortar aqui para ficar mais arredondado e depois eu vou cortar aqui ó e aí eu vou cortar as pontinhas eu corto as pontinhas cortar de todas e vou fazer o arredondamento aqui ó das pontas vai ficar bem redondinho corta aqui já arredondei aí eu faço arredondamento aqui ó pessoal a sainha já tá pronto ela tá mais abertinha quem quiser mais fechadinha pode estar colando aqui ó passando um pouquinho de cola eu vou passar aqui para você ver vou passar um pouquinho de cola aqui aqui ó e vou tá colando assim ó e para sainha ficar mais fechada vou passar mais aqui embaixo aqui um pouquinho de cola e vou passar nas outras pontas também para sainha ficar bem fechadinha quem quiser deixar ela abertinha também pode vou colar aqui vou fazer isso com todas as pontas pessoal mudou o ângulo da câmera da câmera aqui porque o o amarelo tá estourando demais na câmera vou pegar minha tagzinha agora eu vou dar uma recortezinha aqui ó e vou diminuir essa parte aqui ó e vou dar um recortezinha essa tag aqui eu fiz um papel fotográfico também só tirei um pedacinho de baixo vou escolher o lado que eu quero e vou encaixar e vou colar vou colocar aqui a frente vou passar cola quente vou colar lembrando quem quiser essas artes me manda mensagem lá no instagram que eu mando para vocês ó e aí só recortei aqui um pouquinho o braço tá bom vou colocar essa fitinha aqui de acabamento e vou colocar o lacinho vou passar cola quente ó e aí quem quiser colocar setinho também dá certo eu tô colocando e veia porque já tem né vou passar cola aqui atrás e vou colar também vou colar só esse lacinho aqui para finalizar eu tô colocando esse lacinho amarelo porque eu só achei esse amarelo não tinha de outra cor mas dá para colocar amarelo azul vermelho lá vou que vocês quiserem vou tirar só as rebarba rebarba aqui e acertar as partes que tiver torta já volto pronto pessoal tá finalizado olha que coisa mais linda aí que criança que não gostaria de ter um personalizado desse bem fácil de fazer eu faço porque eu gosto de fazer né só rasei a o braço aqui ó mas ficou bem lindinho de fazer isso pode fazer com o sistema fica bem bonito mesmo aí pessoal tá finalizado olha que gostos mais lindos a sacolinha personalizada e o tubete da branca de neve aí se vocês gostaram deixa o like inscreva no canal ative o sininho de notificação e já já chega no dia da festa de alícia vou estar mostrando para você a festinha dela então forte abraço até o próximo vídeo fica com Deus